Eu não preciso vencer, é só nenhum dos dois ganhar, me desculpa Cassie Galera, é o seguinte, o Kang é um novo Thanos da Marvel, se você ficou com medo do Thanos Puxa, ai ai, só espera pra ver o que o Kang é capaz Primeiro que o Thanos sem as joias do infinito não era lá aquelas coisas assim E se você for ver, alguns Vingadores conseguiriam derrotar o Thanos com ele sem as joias O Hulk talvez perderia na força, porque ele é só força bruta e não tem tanta inteligência na hora de lutar Ele é simplesmente um monstro louco Mas o Thor com o Stormbreaker conseguiu perfurar completamente o peito do Thanos A Capitã Marvel deu uma surra no Thanos e também a fim de ser Escarlate torturou o cara a ponto de pedir arrego Mas aqui a parada é a seguinte, sabe quem deixa qualquer Vingador no chinelo? Tipo assim, não é nada perto do cara, é tipo um cocôzinho flutuando no ar É o Kang, sim, o Kang, Nathaniel Richards, um mero humano Talvez por ter uma aparência de humano, ele não coloque tanto medo em você assim logo de cara Mas aqui nesse vídeo eu vou falar porque você deve temer tanto esse cara E porque esse cara vai fazer os Vingadores sofrerem Não só em escala universal na linha do tempo Mas em toda uma escala multiversal Se for parar pra pensar, cara, o Kang deixou tudo que aconteceu na linha do tempo acontecer Porque é irrelevante pra ele Qualquer coisa ele altera e rapidinho resolve qualquer problema É fácil Eu sei tudo Eu já vi tudo Eu pavimentei a estrada Vocês só seguiram o caminho Se inscreve no canal, deixa o seu like E pra quem tá curioso em saber aonde eu comprei esses quadros e tudo mais Tem um monte de gente querendo saber onde eu comprei pra querer fazer igual Minha gente, o Instagram do qual eu comprei é da Mitra Molduras É uma empresa que minha mãe fez Se vocês quiserem, galera Vocês já podem comprar ali pra passar as canalitinhas do jeito que tá aqui Pra ter as LEDs no fundo e você controlar por celular e tudo mais Galera, vão lá no Instagram O link vai tá na descrição e nos comentários aí Pra vocês poderem ir lá, seguir eles no Instagram E também, se quiserem, comprar um quadro igual ao nosso Detalhe, você pode pôr qualquer imagem nos quadros É só mandar a imagem pra eles, eles colocam Gostei, conte comigo Primeiro de tudo, o Kang não consegue fazer magia Ele não solta bolinha de magia Ele não tem super força Ele não tem telecinés Ele não lê mente Ele não voa Ele não tem nada Ele é só um humano inteligente Bom, se você acha o Tony Stark inteligente É porque você não conheceu o Nathaniel Richard Caraca! Que é o seguinte O Kang é um descendente direto do Reed Richards O homem mais inteligente do mundo Não, não é esse Reed Richards Esse Reed Richards aí é só burro mesmo Porque tem que ser muito burro pra falar a sua arma principal Pra uma mulher que consegue alterar a realidade Não, não, esse aí não é Banda, o raio negro pode destruir você com o suspiro de sua boca Que boca? Burro! 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 O Kang é chamado de Nathaniel Richards Que viveu no século 31 Ele acabou descobrindo ali Uma máquina do tempo dos seus ancestrais Particularmente do Doutor Destino Ele alterou essa máquina do tempo Conseguiu viajar no tempo Porque ele era fascinado e fissurado Pela era heróica A era dos super-heróis Quando os heróis viviam Ou seja, no futuro não tem super-heróis Aqui no caso, o Kang decide viajar para o passado Com a sua máquina do tempo Só que ele acaba indo parar no Egito, minha gente E adivinha o que esse cara acaba fazendo com o Egito Ele simplesmente se transforma em um faraó E acaba conquistando todo o Egito E ele tem uma arma Uma arma que simplesmente é explodidora de cabeças Essa arma simplesmente consegue sugar todos os poderes dos super-heróis De quem tem poder Ele deixa as pessoas sem poderes e até desmaia as pessoas Só que em uma escala um pouquinho mais leve Essa arma controla o livre-arbítrio das pessoas Ou seja, ele pode fazer as pessoas fazerem o que quiser para ele Ou seja, o cara controla qualquer pessoa Só que aí os quartetos fantásticos chegam lá no Egito no passado Encontram o Kang e o Kang acaba fugindo Ele tenta voltar para o século 31 Só que ele acaba parando no século 40 Ele chega lá em um planeta completamente Tipo assim, pessoas utilizando armas do passado Então como ele era extremamente tecnológico e inteligente Em apenas duas semanas ele conquista todo esse planeta E cria um exército Ele cria uma armadura muito mais poderosa E é nesse momento que o Kang se transforma no Kang, o Conquistador E assim com a sua máquina do tempo e fazendo várias viagens no tempo O Kang acaba se tornando um paradoxo temporal vivo Ele acaba criando diversas e infinitas versões de si mesmo Cada vez que ele viaja no tempo ele criava novas ramificações Criando novos universos Porque o passado não altera o futuro Então sempre que ele viajava para o passado e alterava o passado Na verdade ele criava novos universos com novas variantes de si mesmo Infinitos universos e infinitas variantes do Kang Se vocês acham que eu sou mal Esperem só até conhecerem minhas variantes Nessa brincadeira toda ele acaba criando infinitas variações do Kang E nem sempre essas variantes do Kang Tem os mesmos poderes que o Kang original Digamos assim O Kang Prime O Kang Supremo O Kang Supremo no caso ele tem a inteligência de todos os Kang somados Ele tem o conhecimento de todo o multiverso O cara é simplesmente absurdo E aqui agora a gente vai listar os poderes que esse maluco tem em seu traje Porque se o cara é apenas um humano O traje dele faz todo o serviço por ele Digamos assim Se liga só em algumas coisas que o Kang consegue fazer O Kang tem uma manopla Essa manopla consegue chamar qualquer objeto De qualquer linha do tempo De qualquer momento Na linha do tempo De qualquer universo Para sua mão Instantaneamente É só ele pensar E tá lá Falar em pensar Ele simplesmente com um pensamento Ele controla todo o seu traje Que é nanoneural Ou seja O seu traje é controlado pela sua mente E o seu traje Além disso Ele consegue mimetizar Copiar Qualquer tipo de super poder Para você ter uma ideia O traje do Kang É tão resistente A impacto e explosões Que já aconteceu De ele receber rajadas de energia De todos os Vingadores juntos E não acontecer Nem sequer um arranhão Na verdade O traje do Kang Consegue suportar Explosões atômicas A queima roupa E não acontecer Nada com o traje Na verdade Esse traje aqui do Kang É tão apelão Que caso ele receba Um golpe fatal Tipo Pego de surpresa E tudo mais O traje consegue voltar no tempo Sim Ele imbuiu o seu próprio traje Com viagem no tempo Para caso ele receba Um golpe fatal Ele volte no tempo Alguns minutos Antes de receber o golpe Para poder fazer Movimentos diferentes Para que ele não seja Desprevenido Para não ser morto Ele sempre tem um plano B Caso ele morra O que é muito difícil Já que o traje volta no tempo Caso ele morra O seu traje Manda Toda a sua mente Tudo Para um novo corpo É Mas pra isso Qualquer golpe Vai ter que passar Por um campo gravitacional Um volta do traje do Kang Que ele consegue deixar Desde centímetros Até mesmo 20 metros de distância Um campo antigravitacional Que nada Chega perto dele Nada Literalmente Nada Aí você lembra da manopla Que eu falei né Que pode puxar qualquer arma E tudo né Só que o Kang Tem um arsenal Que ele geralmente Pega armas Desse arsenal Que armas tem nesse arsenal Daniele Simplesmente qualquer coisa Dos Vingadores Que você imaginar Desde o escudo do Capitão América Uma armadura do Tony Stark Um traje do Pantera Negra Qualquer coisa Tem no arsenal Do Kang Até mesmo Coisas de tecnologias futuras Que simplesmente Tem armas Que são basicamente Com poderes De umas bombas atômicas Exatamente Como se não bastasse Você vai falar Pô o traje do Kang É legal né A gente já viu no trailer Ali também Que o Kang Consegue soltar Rajadas de energia Das suas próprias manoplas Só que Como se não bastasse O traje do Kang Deixa ele muito mais forte Fisicamente Do que ele realmente é Porque o traje Faz o Kang Conseguir levantar Até mesmo 5 toneladas E tipo assim Você vai pensar Ah então Para derrotar o Kang É só ter um telepato E controlar a mente dele Na verdade o traje dele É protegido Para anti-telepatas Nenhum telepato Consegue controlar O ler a mente do Kang É como se fosse O capacete do Magneto É tipo isso Aí você vai pensar Beleza Como que derrota o Kang Cara eu não faço ideia Porque simplesmente Ele pode mandar Qualquer objeto Para qualquer lugar Da linha do tempo Ele pode pegar os Vingadores E mandar os Vingadores Para o passado Mandar eles Para o meio de um vulcão Em colapso Mandar eles Para o meio do universo Mandar eles Para um outro Universo Vou mandar eles Para ficar flutuando No espaço E morrer Com falta de ar Como se não bastasse Aí eu já não sei O porquê Que o Kang Tem isso aqui Ele tem um exército Sim Um exército De aliens Meio que androides Digamos assim Que absorvem Energia cinética Energia cinética Os caras recebem Os golpes E tudo mais E os bichos Vão aumentando De tamanho E conforme eles Aumentam de tamanho Eles vão ficando Mais fortes Mais resistentes E mais difíceis de matar E mais poderosos E isso aqui é um exército Que o Kang Tem Que é basicamente Bonequinhos Sim Bonequinhos Que ele consegue utilizar Uma arma E deixar eles em formato De bonecos Estáticos Quando ele quiser Ele aciona o seu exército Aqui em cima E destrói qualquer coisa Que ele quiser Como se não bastasse Você vai falar Pô A gente reconhece o Kang O Kang É aquele cara ali Na verdade O traje do Kang Consegue Simplesmente Ser uma mística Ele consegue alterar A sua aparência E também A voz De qualquer pessoa Ele até enganou O Thor uma vez Queria lembrar vocês aqui Lembram de Vingadores Ultimato Que o Homem-Formiga E o Hulk Acabam Utilizando uma máquina Temporal E o Homem-Formiga Fica bebê E fica idoso E depois volta ao normal O Kang Tem Nas suas Mamaplinhas O poder de simplesmente Parar o tempo Para certos objetos E pessoas Ou acelerar o tempo Para certos objetos E pessoas Simplesmente Ele conseguiu Evaporar um prédio Em segundos Passando o tempo No prédio Então Imagina se ele vê O Homem-Formiga Ele vai lá E simplesmente O Homem-Formiga Vira pó Viagem no tempo Como se não bastasse Você vai pensar Mano Aí chega a Capitão Marvel Feiticeiro Escarlate Thor Todo mundo Dos Vingadores E joga um poder No Kang O Kang O Kang pode pegar Todo esse poder E mandar Pela linha do tempo O próprio Raio Negro Caso ele abrisse A boca Ele pegava Todo o poder E mandasse No momento Em que o Raio Negro Nasceu E simplesmente Matasse ele Bebê O Raio Negro Iria se matar Com o seu próprio poder Através do poder Do Kang Kang também tem acesso Ao Cristal Da Eternidade O que que esse cristal Faz? Tanto é que Eu acho Que é exatamente Esse cristal Pelo qual o Kang Quer colocar Na sua cadeira Para que ele consiga Viajar Pelo multiverso Permite o Kang Viajar Pelo multiverso Não só isso Permite ele Viajar Pelo multiverso Sem criar Novos universos Sem criar Ramificações Na linha do tempo Permite ele também Alterar E excluir E criar Novos objetos Com um simples pensamento Ele pode apagar Uma pessoa De uma linha do tempo Ele pode apagar Uma linha do tempo Inteira Com esse objeto Tanto que Já falam ali Que em Vingadores Guerras Secretas A gente virá Uma variante Do Kang Estilo O Beyonder Dos quadrinhos Que tem poder Infinito O quanto ele quiser Então talvez Este seja o Kang De Vingadores Guerras Secretas E dinastia Kang Se inscrevam aí No canal Deixem o seu like Eu espero que eu tenha Colocado um medinho Em você Para quando os Vingadores Foram enfrentar o Kang A gente poder ter Uma lista De grandes mortes Nos próximos dois filmes Dos Vingadores E obviamente Como é uma adaptação Talvez ele não tenha Todos esses poderes Em Vingadores Guerras Secretas Até o próximo vídeo E Tchik tchiká Tchik tchik tchik